No vídeo de hoje do Futebol News temos muitos assuntos mega importantes sobre assuntos do mercado de transferências. Quero falar sobre o Flamengo que pode estar perdendo o zagueiro Léo Pereira para o futebol mexicano. Também falo sobre Emmanuel Martínez, jogador do Barcelona de Guayaquil, que está ganhando muita força nos bastidores do Santos. Eu também te trago informações sobre o Corinthians que desistiu da contratação, ou melhor, de vender o Bruno Mendes para o Internacional, entre muitas outras coisas. Então eu já peço que você fique até o final desse vídeo, tá bom? Deixa o like por aqui, se inscreva no canal, apertando esse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, porque a sua inscrição aqui no Futebol News é mega importante. É só você estar clicando nesse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, que você já vai estar inscrito automaticamente no nosso canal. E a partir do ano que você se inscrever, você ativa o sininho de notificações, porque o sininho é mega importante para você poder receber todas as notificações quando a gente posta algum conteúdo novo. Beleza? Bom, primeiramente eu quero iniciar esse vídeo, né? Falando sobre um jogo que tivemos nesta segunda-feira. Tivemos choque rei, clássico paulista pelo Brasileirão, pela décima terceira rodada. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no fechamento da décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que ocorreu no Morumbi e o Palmeiras ganhou de virada o São Paulo por 2x1. São Paulo abriu o placar com o Patrick aos 17 minutos de jogo. Até aí o São Paulo se mostrava mais superior ao Palmeiras, né? O São Paulo atacava mais. Mas o grande problema que o São Paulo estava cometendo contra o Palmeiras nesse jogo foi duas coisas. Um, deixava o Palmeiras muito livre no meio de campo. O Palmeiras conseguia facilmente, né? Controlar ali o meio de campo e o São Paulo estava deixando isso acontecer. E outro problema é a falta de pontaria. Ou um chute muito fraco, né? Que os jogadores do São Paulo estavam dando. Só no primeiro tempo inteiro. Até a metade do segundo tempo tinha que ter uns 3x0 o São Paulo. Mas como a falta de pontaria e os chutes fracos que facilitaram muito mais a vida do goleiro do Palmeiras. Isso aí não aconteceu. Logo depois, no finalzinho do jogo, na marca dos 45 minutos, o Gustavo Gomes empatou. E no último lance do jogo, o Murilo, zagueiro do Palmeiras, desempatou. Fazendo com que o Palmeiras vencesse mais um jogo no Brasileirão. O Palmeiras, com essa vitória, é líder com 28 pontos conquistados. E o São Paulo aparece na nona colocação com 18 pontos ganhos. Beleza, galera? Bom, agora eu quero falar do Atlético Mineiro, galera. Porque o Atlético Mineiro, depois de algumas negociações e especulações, enfim, se encerrou. É a novela Gemerson. O Atlético Mineiro confirmou a contratação do zagueiro Gemerson na noite desta segunda-feira. O jogador é cria das categorias de base do Galo. E ele estava sem clube desde que recidiu com o Metz. Que é um clube da França. Ou seja, o Gemerson rescindiu seu contrato com esse clube em abril. E está sem clube desde então, galera. O defensor de 29 anos vai reforçar a equipe do Turco Mohamed a partir de julho. Quando se abre a janela de transferências no Brasil. Também nesta segunda-feira, o Atlético informou a rescisão de contrato oficial do clube com o zagueiro Diego Godin. O zagueiro e a diretoria acertaram de forma amigável a rescisão do contrato. E o Godin deve rumar para o Vélez Sarfield da Argentina. Godin que fala que tem que ter mais limites em campo para chegar bem na Copa do Mundo, bem fisicamente. E no Atlético dele ele não estava tendo isso. Então agora o Godin sai e o Gemerson entra para a sua vaga. Chega com o status de titular absoluto. Beleza? Bom, agora bora falar do Santos, galera. Porque o Santos vem tendo uma notícia nos seus bastidores. É que pode agradar a torcida do Peixe. Isso porque o Emanuel Martínez, que é um jogador de 28 anos, que pertence ao Barcelona de Guayaquil do Equador, poderia ter sido oferecido à equipe da Vila Belmiro, galera. Segundo uma apuração feita pelo portal A Tribuna, o jogador quer sair do clube equatoriano e já não esconde muito esse seu desejo, galera. O Emanuel Martínez tem interesse em viver novos ares, sair lá do Equador para jogar um novo clube, enfrentar um novo desafio. E o Santos poderia ser o destino desse jogador, galera. Bom, o Peixe, porém, não está sozinho na disputa pela contratação do jogador. Então, ainda conforme as informações obtidas pela reportagem do A Tribuna, o Lanús, que é um clube da Argentina, também estaria interessado na contratação do Martínez e tem também conversas em andamento para viabilizar o negócio. Ou seja, se o Santos não abriu o olho, pode perder o Emanuel Martínez para o Lanús. O Lanús, que recentemente perdeu o José Emanuel López, mais conhecido como Flaco López, para o Palmeiras. O Palmeiras anunciou a contratação do jogador que estava no Lanús. Talvez a chegada do Emanuel Martínez no Lanús possa significar que esse jogador vai ficar na vaga realmente do José López. Que chega, né, com status de titular absoluto no Palmeiras para ser o camisa 9 da equipe. Camisa 9 que o Abel Ferreira estava esperando desde março do ano de 2021. Senão, agora, o Abel tem o seu camisa 9. E, como falamos de Santos, vamos falar agora de um dos seus maiores rivais, que é o Corinthians, galera. O Corinthians deve vender dois zagueiros na próxima janela de transferências. Isso segundo uma reportagem do portal torcedores.com, na qual esse portal está se referindo a mercado de transferências. O uruguaio Bruno Mendes deve mesmo ser negociado com o Internacional, que deve comprar cerca de 40% dos direitos do atleta. E o jovem João Vitor, que tem soldagem de clubes europeus como Porto, Benfica e Sevilha. Fui apurar um pouco essa história de que o Bruno Mendes poderia estar a caminho do Internacional. E o que eu descobri foi que, segundo o Globo Esporte, Bruno Mendes deve voltar para o Corinthians. O Internacional não deve comprar, em definitiva, o jogador que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Inter. E, segundo o presidente do clube, que é o Alessandro Barcelos, o Internacional não deve oficializar a contratação do Bruno Mendes. Então, segundo o Globo Esporte, o Alessandro Barcelos teria dito que não vai mais comprar o jogador que pertence ao Corinthians. Já o João Vitor é um caso mais antigo. Todo mundo já sabe que ele vem sendo soldado por diversas equipes, principalmente do futebol português. E ele realmente deve deixar o Corinthians rumo ao futebol português. Ele está na mira de Porto e Benfica. Além do futebol português, ele também entrou recentemente na mira do futebol espanhol. Mas, precisamente, do Sevilha, o João Vitor, que enxerga uma saída sua do Corinthians rumo ao futebol europeu muito boa. Até porque ele teria mais bagagem para jogar em outras principais ligas do velho continente. Bora falar agora, galera, sobre o Flamengo. Zagueiro Léo Pereira tem sido alvo de diversas sondagens de um clube mexicano, galera. Mas, segundo algumas apurações de portais que cobrem o Flamengo, o interesse do zagueiro Léo Pereira é permanecer no Flamengo. O zagueiro, que recebeu uma proposta do León, do México, não demonstrou nenhum interesse em se transferir do rubro negro. O time mexicano ofereceu um salário de R$ 215 mil por mês no zagueiro, com um empréstimo de uma temporada. No entanto, o Léo Pereira não cegadou nem um pouco com essa proposta e descartou a sua saída do clube. A informação foi dada pelo portal S1 Live. O Flamengo, por sua vez, ainda vai analisar essa proposta nos próximos dias. Visto que o Flamengo tem o objetivo atualmente não dificultar a saber de alguns jogadores. Entre Léo Pereira, Diego Alves e William Arão. Então, o Léo Pereira pode estar de saída do Flamengo, galera. Outra coisa também é que é bem rápido. É que Everton Cebolinha, enfim, foi anunciado de forma oficial como novo reforço do Flamengo. E o atacante Bruno Henrique vai ficar de fora da temporada inteira. Ele volta apenas em 2023, galera. Ele machucou muito seriamente o joelho. Vai ter que passar por uma cirurgia, infelizmente. Vai ter que ter a necessidade de uma cirurgia no jogador. E ele só volta em 2023. É uma grande baixa do Flamengo. Até por isso, o Everton Cebolinha vem para substituir o jogador. E bora fechar esse vídeo, galera, falando sobre o Fluminense. Mas primeiro, né, para a gente analisar todo o contexto, tem que falar um pouco da história do Evanilson. Evanilson, né, cria de xerém. Vem se destacando muito com a camisa do Porto, galera. Tanto que ele vai receber uma proposta nos próximos dias do Manchester United. O Manchester United ofereceu 60 milhões de euros ao Porto pelo jogador brasileiro. Mas o Porto recusou 60 milhões de euros, equivale a 325 milhões e meio de reais. Então, como o Porto recusou essa oferta, o Manchester United pretende aumentar a proposta para 70 milhões de euros. Ou seja, 379 milhões e 700 mil reais. Tá, Daniel. Mas o Evanilson vai ser vendido. E o que o Fluminense tem a ver com isso? Bom, se o Evanilson for vendido, o Fluminense fica com 6% sobre o percentual pertencente a Tombense de Minas Gerais numa futura negociação do Porto. Além disso, o Fluminense também vai receber uma verbinha ali do mecanismo de solidariedade da FIFA. Que é um mecanismo que o clube, que é formador do clube, pode receber uma grana por uma venda futura do jogador. Então, se o Evanilson realmente for vendido, o Fluminense vai conseguir lucrar alguns reais ali. Alguns milhões com a venda do jogador que deixou o clube lá em 2020. Beleza, galera? Bom, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo.